Os 15 benefícios do óleo de anis estrelado para a saúde Os benefícios do óleo de anis para a saúde são diversos, pois ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o óleo de anis estrelado também é utilizado na medicação alternativa para parar inúmeras condições de saúde, que inclui o aparelho respiratório, bem como o sistema digestivo. O óleo de anis estrelado é adicionalmente utilizado na aromaterapia devido aos seus efeitos tranquilizantes. O óleo de anis estrelado é usado por aromaterapias por várias razões. Em tais utilizações, é considerado como tendo um efeito eufórico, melhorando o humor. Além disso, ele pode ser uma grande ajuda para lidar com a ansiedade, transtornos depressivos, raiva e estresse. As qualidades sedativas do óleo de anis estrelado podem também reduzir a insônia, embora pequenas doses de óleo podem se comportar de forma negativa como um estimulante. Então confira, os 15 benefícios do óleo de anis para a saúde. Benefícios do óleo de anis estrelado para a mente e os nervos. O óleo de anis estrelado fornece um narcótico, sem efeitos negativos relacionados com narcóticos sintéticos. A circulação desacelera o sistema nervoso, bem como relaxa ataques de histeria. Os indivíduos que sofrem ataques de pânico, como a ansiedade pode usar o óleo para restabelecer a calma dentro da mente. O óleo de anis estrelado é realmente um sedativo e podem ser utilizados como um remédio para problemas do sono. O óleo de anis estrelado possui propriedades anti-epiléptica e anti-histérica. O óleo de anis estrelado apresenta um efeito narcótico, bem como sedativo, que pode relaxar ataques epilépticos e histéricos, reduzindo a circulação, respiração e resposta nervosa, se administrado em doses aumentadas. Isso é contrário a sua estimulante, bem como qualidades cordiais, que são mostrados quando administrado em dosagens reduzidas. Realmente é descoberto ser um eficiente sedativo de problemas nervosos, bem como convulsões. Esta propriedade é conhecida e utilizada por um tempo muito longo. No entanto, esta propriedade particular deve ser usada com cautela, pois dosagens pesadas pode ter efeitos negativos, especialmente em crianças. Benefício do óleo de anis estrelado para reumatismo O óleo de anis estrelado pode proporcionar descanso reumático, bem como dores artríticas simplesmente estimulando a circulação sanguínea e também através da redução da experiência de dor nas áreas afetadas. O óleo de anis estrelado é um ótimo antisséptico. Este óleo de anis estrelado também oferece qualidades germinativas e proporciona às feridas uma camada de proteção altamente eficaz contra infecções e septicemia. Isso ajuda com a rápida cicatrização de feridas. Benefícios do óleo estrelado de anis para as mulheres O analgésico bem como as qualidades antiespasmódicos de óleo de anis estrelado ajudam a diminuir ao longo da menstruação as câmbras. A massagem suave juntamente com o óleo ao redor da região abdominal reduz dores no estômago. Sempre que utilizado em pequenas concentrações, o óleo de anis estrelado é reconhecido por favorecer a promoção de leite em mães lactantes. O óleo de anis estrelado é um excelente antiespasmódico. Situações ou até mesmo condições de saúde provocadas por espasmos geralmente são cólicas, tosse, dores, diarreia, problemas nervosos e convulsões. Espasmos são uma contração extrema das vias, músculos, nervos, vasos sanguíneos respiratórios, bem como órgãos internos que levam a tosses graves, cânhebras, convulsões, circulações de sangue obstruída, dores no estômago e no peito, juntamente com outros sintomas. O óleo de anis estrelado, sendo um relaxante, bem como um agente antiespasmódico, naturalmente, relaxa estes tipos de contrações e fornecer cura para as doenças mencionadas anteriormente. Benefícios do óleo de anis estrelado contra gripes e resfriados. O óleo de anis estrelado apresenta um efeito de aquecimento no interior do corpo. Ela vai ajudar no combate do frio. Inclua algumas gotas de óleo de anis estrelado na água quente e consuma quente. Uma vez que o óleo é antimicróbico e tem qualidade que mata os germes, ele vai ajudar a se livrar da gripe provocada por causa de micróbios. Óleo de anis estrelado age como purgante. Este óleo de anis estrelado especial tem qualidades purgativas leves, ainda que seguras de serem utilizadas. Ao contrário de outros purgantes sintéticos ou até mesmo graves, não é ruim para o estômago e fígado. Não o deixa exausto, bem como cansado. Benefício do óleo de anis estrelado contra distúrbios do sono. As qualidades sedativas naturais do óleo de anis estrelado ajuda a diminuir problemas de sono. No entanto, o óleo necessita ser utilizado de forma muito leve, pois conduz efeitos secundários, tais como sonolência quando utilizados em concentrações mais elevadas. Os efeitos narcóticos do óleo de anis estrelado são indesejáveis. Quando utilizado em pequenas concentrações, o óleo dá relaxamento para o cérebro. É realmente um tranquilizante eficaz. Óleo de anis. Benefício do óleo de anis estrelado para o metabolismo. O metabolismo do corpo pode ser mantido por meio de óleo de anis estrelado. O óleo encoraja hormonas no corpo. A estimulação das enzimas em seu corpo mantém a taxa metabólica saudável. Devido a isto, toda a saúde do corpo é melhorada. Os efeitos desintoxiantes do óleo de anis estrelado também estimulam o metabolismo por se livrar de toxinas no corpo. O óleo de anis estrelado funciona como redutor de gases e inchaços. Quando você está sentindo essa sensação de inchaço, bem como gás aprisionado, o óleo de anis estrelado pode certamente reduzir isso também. Algumas gotas de óleo de anis estrelado no copo de água morna irá ajudá-lo a liberar o gás aprisionado e também pode acalmar os sinais e sintomas de azia. O óleo de anis estrelado é um excelente descongestionante. Este óleo específico de anis estrelado é extremamente grande para limpar o congestionamento nos pulmões e também as vias respiratórias para condições como asma e bronquite. Benefício do óleo de anis estrelado para a saúde digestiva. Esta propriedade particular do óleo de anis estrelado é extremamente utilizada para melhorar a saúde digestiva. Ele pode ajudar a digestão, especialmente logo após uma refeição pesada ou talvez uma festa. Benefício do óleo de anis estrelado como um espectorante. O óleo do anis estrelado é realmente notável como um espectorante. Ele solta muco depositadas nos pulmões, bem como em vias respiratórias e fornece alívio da tosse, sensação de peso no peito, problemas de asma, bronquite, congestão-respiração juntamente com outros problemas respiratórios. Vamos ao passo a passo.